Rádio Mania É a vida, deixe estar Na hora em que a saudade te encontrar Pode sentar, deixe estar Pois quem semeia vento sempre colhe tempestade Quem bate esquece, quem apanha tem mágoa contida Vai na paz de Deus, vai na paz de Deus A casa é minha e a rua é sua Eu respeito a sua decisão, não vou ligar Gosto de você, mas é que a vida continua Vai nessa, mas se amanhã você vier me procurar Vai ficar, vai ficar Vai ficar Na saudade eu não vou te atender Me pedindo pra te dar prazer Não leva a ver Paga pra ver Vai, mete o pé A rádio Mania Eu não vou te atender 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 Me pedindo pra te dar prazer Não leva a ver Paga pra ver Nesse jogo você vai perder Diz que estar Na hora e que a saudade te encontrar Pode sentar Pois quem semeia vento sempre colhe tempestade Quem bate esquece, quem apanha tem mágoa contida Quando dá volta, né Fala pro Bill assim, ó Vai da paz de Deus, a casa é minha e a rua é sua Eu respeito a sua decisão, não vou ligar Gosto de você, mas é que a vida continua Mas se amanhã você vier me procurar Vai ficar na saudade, hein Vai ficar na saudade, eu não vou te atender E pedindo pra te dar prazer Não leva a ver Paga pra ver Vai, mete o pé Nesse jogo você vai perder E pedindo pra te dar prazer Não leva a fé Paga pra ver Vai, mete o pé Paga pra te dar prazer Não leva a fé Paga pra ver Paga pra ver Paga pra ver Vai, mete o pé Paga pra te dar prazer Especial Deixe estar No início eu vou saber, mas logo, logo eu dou um jeito Vamos falar agora de Arlinda Cruz agora Agora funcionou, hein Vamos cantar juntinho essa, vai Olha pra dentro de nós Nosso amor terminou no deserto Você veio me condenar Mas sabe que errou também Olha pra dentro de nós Nos jardins já morreram as flores Nossas fotos perderam Nossa cama Nossa cama Isso Chegando a galavrinha do corpo A tristeza A tristeza engorda o meu rosto 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 Você vai Deseja engorda o meu rosto A tristeza engorda o meu rosto A tristeza engorda o meu rosto A tristeza engorda o meu rosto Não tem fim Não tem fim Não tem fim Perdendo o calor Era era Você eu vivi O mais lindo sonho de amor Hoje viva chorar Meu universo desabou E quem vive assim Perdido sem saber de mim Não sobe o ponto, eu te amei No sonho não quis acordar Mas tinha o que pisar no chão Ressuscitar minha emoção Tentar de novo ser feliz Entregar como pede o coração Eu te amei, eu te amei Faz que impressiona Muito além do meu querer Ah, eu busquei Mas ficou tudo pra depois Chegou ao fim, não tem saída Te amei Por toda força do amor Eu busquei, eu busquei Toda visão, não tem o seu amor Mas ficou tudo pra depois Chegou ao fim, não tem saída Eu te avisei pra gente não brigar Que o cantador só ia machucar Eu avisei que a gente tava lá Nosso paixão que se tornou sensão Falei que ia sufocar Mas teu ronco não foi falar Não tem espaço pra você e eu Não tem espaço pra você e eu Bora cantar, bora cantar, bora cantar Você fez tantas que me enlouqueceu Agora tu que me perdeu Chora 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 vagabundo Chora Chora Vamos cantar bem alto aí, vamos cantar Chora porque a dor O quê? Bonito Chora toda dor Chora e perde ajuda Chora 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 Vamos bater na palma da mão Lamento em te dizer E vê se aprende a viver Bem longe do meu caminho Lamento em te dizer E vê se aprende a viver Bem longe do meu caminho Chora, chora vagabundo Chora, chora